Demorou já era em vidas, seta véia, de bar em bar Eu te falei que isso não ia dar certo não Você na temosia boitão Eu te falei que era conto do vigário Você querendo ser famoso milionário Perdeu o carro, perdeu a moto, perdeu a fé Perdeu os povos, perdeu a casa, perdeu até a mulher Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Otário do joguinho, otário do joguinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Otário do joguinho, otário do joguinho Demorou já era em vidas, seta véia, de bar em bar Eu te falei que isso não ia dar certo não Você na temosia boitão Eu te falei que era conto do vigário Você querendo ser famoso milionário Perdeu o carro, perdeu a moto, perdeu a fé Perdeu os povos, perdeu a casa, perdeu até a mulher Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Otário do joguinho, otário do joguinho Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora eu posso do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo É fácil chegar a um objetivo num instante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada Sobretudo Essa vai pra toda a galera do Baixo do Sul Os quatro troncos da minha Bahia É Zé da Véia Pra tocar no bar Mas no cara triste No meu céu a lua não existe O brilho das estrelas se apagou Quando me disse que encontrou outro amor Minhas lágrimas rolaram em minha face Desenhando o mapa da desilusão Meu mundo de castelo de areia Por você destruí-los ao chão O que é que eu vou dizer Quando meus amigos perguntam por você Tenho medo de sair No meio da rua encontrar com você É melhor ficar em casa Embriagando que pensando em você O que é que eu vou dizer Quando meus amigos perguntam por você Tenho medo de sair No meio da rua encontrar com você É melhor ficar em casa Embriagando que pensando em você Em você Em você Demorou já era Um abração pra minha galera de Leos Galera da Ruinha Galera da Ruinha Galera da Ruinha É a serência mais gostosa do Brasil Pra bater no paredão Olha Eu não sou mais menino Já me domino Já sei amar Você fica me iludindo Olhando pra mim sorrindo Depois não se declara Depois não se declara Você pediu pra me entender E encarar numa boa Desculpa mas não consigo entender assim Diz pra mim Se me quer ou não Para de me machucar Ou fala a verdade Avião Chama Chama Gravando sucesso Zé da Véa E MT recordes E VCA para o Brasil Sempre As domingo São os dias Que a gente se vê Você Não se declara Passa por mim e não fala Como é Como é que eu posso entender Você pediu pra me entender E encarar numa boa Desculpa mas não consigo entender assim E sabe se me quer ou não Para de me machucar Ou fala a verdade Avião Ou fala a verdade Dê-me 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 Essa vai pra Clubitiva Amigos de ouro De Palmas já com a Ripe E toda a Maquirama do meu Brasil Demorou, já era, hein? Olá no campo que eu aprendi a ler E a viver essas tremendas ilusões Fiquei sabendo que era chapéu de couro Um cavalo, vou ligar, um esporinho de mão De manhãzinha arriava o meu cavalo Subia a serra sorridente a boiar Os pensamentos que passavam em minha mente Era mulher perto da gente Muita pinga pra eu tomar Mas um dia isso tudo acabou Fui pra cidade enfrentar o meu destino Abandonei a minha vida no campo Por mulher e cegueira do avos dar o meu amor Eita, eita que saudade do sertão Deixei pra trás a minha vida no campo E aqui vim pra cidade enfrentar a solidão Eita, eita que saudade do sertão Abandonei a minha vida de gado E aqui vim pra cidade pro lugar da solidão E aí, Fábio Leal, essa é pra comer água Zé da véia pra tocar no bar Chama Demorou, já era, hein? Mais um dia isso tudo acabou Fui pra cidade enfrentar o meu destino Abandonei a minha vida no campo Por mulher e cegueira do avos dar o meu amor E aí, Fábio Leal, essa é pra comer água Abandonei a minha vida no campo Por mulher e cegueira do avos dar o meu amor Eita, eita que saudade do sertão Deixei pra trás a minha vida no campo E aqui vim pra cidade enfrentar a solidão Eita, eita que saudade do sertão Abandonei a minha vida no campo E aqui vem pra cidade, pro lugar da solidão Abandonei a minha vida no campo E aqui vem pra cidade, pro lugar da solidão Raça M.A. Foca e empreendimentos Alô Everaldo Júnior Vem de nós Demorou já era, hein? Só ligar no zap Eu sei que essa pepeca tem mel Só em forma de canção pra explicar O quanto ela me faz sonhar Me faz flutuar Tantos que nem sei Que me faz tão bem Me faz querer de novo Não quero outro alguém Pra me conectar Ela tem o nectar Ela tem o nectar Eu sei que essa pepeca tem mel Só em forma de canção pra explicar O quanto ela me faz sonhar Me faz flutuar Me faz flutuar Tantos que nem sei Ela tem o nectar Ela tem o nectar Ela tem o nectar Um alô pra todos os atualizadores de pendrive do Brasil É Zeta Véa O original É Zeta Véa É Zeta Véa Lá tem o nectar